E mais a audiência do Big Bota maior que a do Big Brother, olha só, recordinho de votação, você eliminou mais um da casa, é isso aí, agora vamos ver o que está acontecendo lá naquele pardeiro. Ô seus putos, vêm todos a cá imediatamente, tenho uma surpresa para vocês, preparei um prato típico da culinária portuguesa para presenteá-los a vocês, meus amigos, o verdadeiro cozido português. Ainda bem, eu estava com uma fome de leão, barbaridade, mas que bela surpresa, me diz aí, ô portuga, o que tem nesse prato? Ah, temos aqui todas essas iguarias maravilhosas na culinária, temos aqui repolho, batata doce, ovo cozido, enfim, agora é só sentar e comer, minha gente. Ah, mas que cheiro esquisito! Ah, mano, o que vocês queriam? Me enche de repolho de batata doce! Barbaridade! Eu não quero mais saber dessa disputa, é muita tortura, assim não é imortal que sobreviva, eu faço questão, eu disse questão de sair desta casa. Ai, minha senhora de Fatma, alguém faça alguma coisa! Ah, então se alguém tem que fazer alguma coisa, quem vai fazer sou eu, o paredão é trípulo, olha aí. É o português que fez o cozido, o porco que infestou a casa toda com esse cheiro horrível e o xeriquento do gaúcho que faz questão de sair da casa. Vamos lá, meu filho, agora você vai votar aí embaixo, mas olha só, vão sair dois, os dois mais votados estão fora da casa. Pode votar! Tchau! 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 Tchau!